Pato cada boa 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 Cada um me gara É um desassossego Meu amor na roda Que causa um salão pra mim Cada um me gara Hoje lá, hoje lá, hoje lá Hoje lá, hoje lá Dona da cama Eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora Quando o meu amor mandou Vem na palma da mão Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia Meu grande ar Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia Meu grande ar E oi, ô mulher, que maneiro Vem lá do céu, quero e tem seu valor Ele toca cavaco e pandeiro No bate do alto, é bom vencedor Quem sabe o seu paradeiro É o pandeiro, cavaco e tantã Quando ele encontra a rapaziada Só chega em casa de manhã Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, cadê ioiô? Vai tocar da pauta Cadê ioiô? Cadê ioiô, Dona Pia? Cadê ioiô? Vem lá, cadê? Vem lá, cadê? Cadê ioiô? Cadê? Cadê, cadê ioiô? Cadê ioiô? Eu quero encontrar esse bamba Que em termos de samba é sensacional Para alegrar o pagode Que eu tô preparando lá no meu quintal Eu entrei no meio do público Todo mundo pensou que o vídeo foi sensacional Batucada, bobo, musicando de pilares transcontinental Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, Dona Pia Sou do serenco Não tem voz Se fecha a porta Se fecha a porta por dentro Todo mundo lá Tudo de volta Sou do serenco Sou do serenco Não tem voz Sou maior Alô, Tuti Vamos atacar de cachambu, minha gente Olha, vamos adantar do cachambu Sarava, jimu, sarava Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota na terra Vai, tamborzé O tambor tá batendo é pra valer Essa famada não que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer Essa famada não que eu quero ver O tambor não é Dona Celestina Me dá água pra beber Se você não me der água Vou falar mal de você Deu meia-noite O Carlos já cantou A igreja bate o sino É na tanta do jambu que eu vou Deu meia-noite O Carlos já cantou A igreja bate o sino É na tanta do jambu que eu vou Olha, vamos adantar do cachambu Sarava, jimu, sarava Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota na terra Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota na terra Vai, tambor, tá batendo é pra valer Oh, carguei o novo Que não sabe carguear O carro tomba O boi fica no lugar Carguei o novo Carguei o novo Que não sabe carguear Batuca, minha vó O carro tomba O boi fica no lugar Olha, vamos adantar do cachambu Sarava, jimu, sarava Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota na terra Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota na terra Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota até amanhecer Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota até amanhecer Enguama, meu filho, que eu quero ver Você vota até amanhecer Meu filho, que eu quero ver Vigiu pra parar O céu, de repente, anuviou Doas e duas ondas no mar O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança Agora é hora de agradecer Mas quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tinha certeza que ficou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro Quem é bom amigo Quem tá contigo Quem é de correr A tua mão me tirou A tua mão me tirou do abismo Seu axé evitou meu fim Me ensinou Que acompanha E a gente também A gostar De quem gosta de Vamos lá, gente A água girou Saca a paga do vangar Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar Carga agora essa cruz Foi Deus quem pôs vocês no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho A lugar nenhum Se não fosse você Quando a gente menos Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor 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 Bato cada boa transcontinental Eu tive a certeza do seu amor Se quiser ser o vencedor A mulher Ninguém vai ganhar sem jogar Não deve esperar no sofá Na vida querer a poder Pra quem tá disposta a vencer Eu quero te ver chegar lá Quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar que merece Tem que provar que merece O vaso cada boa Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa O corpo padece Tem que provar que merece A mulher Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só ver esse jeito Que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba Sou povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Lalaia, 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 lalaia Vá! Lalaia, lalaia, ô Lalaia, ô Lalaia, ô Lalaia, ô Bate o caravão a transcontinental Lalaia, 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 lalaia Lalaia, ô Lalaia, ô É Deus que importa a estrela Que tem que brilhar Palma da mal, clareou, vai Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Que a cabeça não sabe viver Procure aprender Amor Lalaia, look-o, levela, metade Delante, Senhor Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a pena a crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remédia de estar Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa, o bom Deus dará! É o maior! Deus é o maior Maior é Deus que tá com Ele em uma estação O que seria o que você quer? Ô galera de cima aí, vamos juntos! Deus é o maior Maior é Deus que tá com Ele em uma estação O que seria o que você quer? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Acabou não! Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai ganhar Acendeu a luz! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando um apanhar não se abater Ganhar, ganhar, ganhar! Ô... Deus é o maior! Deus é o maior! Deus é o maior! Maior é Deus que tá com Ele em uma estação O que seria o que você quer? Deus é o maior! Deus é o maior! Maior é Deus que tá com Ele em uma estação O que seria o que você quer? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai ganhar Viva o bagó! Viva o bagó! Viva o bagó! Esse é o Batucada Boa Meu convidado hoje é o Mumuzinho E é o seguinte Pra quem quiser assistir novamente Domingo a partir do meio-dia Tudo de novo pra todo mundo Faz o barulho do Clariô aí! Clariô, Clariô Clariô, Clariô Clariô, Clariô É tudo junto e misturar! Eu não sei se ela fez feitiço Fácula ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem quisto por todo mundo Eu deixei de ser velho Eu deixei de ser velho Tudo mentira! Aumentei minha fé em Cristo Sou bem quisto por todo mundo Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Vem pra você que eu não sou mais Vim pra você que eu não sou magico, não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa, não cai nem toca a minha água à toa Escorrei que não caí, consegui me segurar, sou bamba de beijo e não posso vacilar E se não bate palma, nem cada refrão de repente merece mil perdões Mas cabe a você que jamais irá me derrubar, papá Ou se não bate palma, nem cada refrão de repente merece mil perdões Mas cabe a você que jamais irá me derrubar Eu gosto de samba, de foda, de parte do alto samba de terreiro E com muito orgulho, eu sou partideiro papal, trago o samba no coração Também jogo capoeira, ainda na riveira eu fiz ele, mas vou dessa parte Já fui miudinho, no meio de bamba sem cair no chão Eu gosto de samba, de foda, de parte do alto samba de terreiro E com muito orgulho, eu sou partideiro, trago o samba no coração Também jogo capoeira, ainda na riveira eu fiz ele, mas vou dessa parte Eu fui miudinho, no meio da roda sem cair no chão E também os sapatos são bem miudinho No meio da roda sem cair no chão Mas eu vou dessa parte são bem miudinho No meio da roda sem cair no chão Mas não, mulher, ela faz o lalaiá! Elas tão partindo a vera pro ataque Lindas soberanas dá um cheque mais Vai pro pagode sozinha E chegou de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador que iroteia agora é caçado E o conquistador hoje é conquistado Chegou de as seguidas, tão maravilhosas É o bloco das poderosas Elas tiram lona, só tão predadora, tão forte Feito leuas Elas gritaram independência Não tem mais essa de carência E quem não deu assistência vai ser concorrência A mulher anda querendo amar Mas que o mercado tá faltando, homem E se com ela que pede se grita, ela deu mal no colo, colo no colo A mulher anda querendo amar E se o mercado tá faltando, querendo, querendo E se com ela que pede se derruba Olha a forma da mal, firma! Lalaia! 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 Elas tão partindo a vela pro ataque Lindas soberanas, dá um checkmate, mate, mate! Lalaia! Lalaia! Vai pro bato, cada boa sozinha E chega de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador que no dia agora é caçado E o conquistador hoje é conquistado Chega um destino, tão maravilhosa O bloco das poderosas Elas tiram onda, são tão predadoras Não pode, feito leoa Rapaziada, elas gritaram independência Não tem mais essa de careja, tá ligado? E quem não tem assistência? Cuidado com o telhado que vai babar! A mulherada querendo amar Diz que o mercado tá faltando o momento E se com ela te pega, se pica, ela devolve todo mundo O bloco das poderosas A mulherada querendo amar Diz que o mercado tá faltando o momento E se gostar, ela já pega e se derrota A mulherada tá querendo amar A mulherada querendo amar Diz que o mercado tá faltando o momento Diz que o mercado tá faltando o momento Diz que o mercado tá faltando o momento E se correu, o bicho pega E se ficar, o bicho fome Qual é a opção? A opção é bater na palma da mão pro papai de Miku Se liga no papo transcontinental Ai que saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Sou de lembrar da calor Mas desperta aquela dor Que um dia me fez chorar Quando me lembro do nosso amor Ai que vontade que dá Ah se eu fosse um beijamô Bota a parede nesse babu Ah se eu pudesse te ver Provaria pra você que eu não quis Só uma cervejinha pra você beber Ah se eu pudesse ter Outra chance com você Não deixaria escapar Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar Ah quem me dera se esse amor Pudesse continuar Palma da mão Lê 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 Batuca da mão Lê 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 l A galera de cima aí Aí ó, movimenta, movimenta aí, movimenta aí Vá, ela de cima também, vamos lá Energia no barbúrio, que a batucada é boa Rainha da balada, adora batucada Sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, tremendo filha aí Só chega quem foge, tá sempre perfumada Roupa importada, vagabundo, as arandela Vem aí, compadre Se liga aí, segurança atrás da pulseirinha Que ela quer seguir Rainha da balada, adora batucada Três continha, tá tocada, boa Bem acima da média, tremendo filha aí Só chega aqui fora Tá sempre perfumada, de roupa importada Vem aí, compadre Se liga aí, segurança atrás da pulseirinha Quem é de camarote, manda ver Ela só vai, ela só vai, ela só vai Esco de camarote Tomar uma gelada e beijar na boca Ela só vai, ela só vai, ela só vai Esco de camarote Um batucada é boa, no Ela só vai, ela só vai Esco de camarote Loura Zona Leste Ela só vai, ela só vai Esco de camarote Ela com a bacena, ela é tubinosa Ela é de barombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gada de elite, sua ponte é da vida Ela com a bacena, ela é tubinosa Ela é saliente, toda barombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gada de elite, sua ponte é da vida Barrinha da balada adora Batucada, senta e vem chegada Pela é problema E bem acima da média Tremendo filé e só chega quem pode Sempre mesmo mal a roupa importada Vagabundo, uma tarbela Nem aí, se liga e segura Atrás da pulseirinha que ela quer subir Ela só vai Ela vai também Você, 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 hair Ela só vai, ela só vai Ela só vai do camarade Você também vai de camarade Ela só vai, ela só vai Allacena, duminada Ela é de barombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gada de elite, sua ponte é da gada Quando ela rouba cena, ela é turbinada Ela é salinhante, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gata delimitiva Ela rouba cena, ela é turbinada Ela é salinhante, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gata delimitiva Ela rouba cena, ela é turbinada Ela é salinhante, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é traente, toda desenhada Ela só vai de camarote, vá Ela só vai, ela só vai, ela só vai, inspiro de camarada. Ela só vai, ela só vai, ela só vai, inspiro de camarada. Perita a bateria! Mais um reggaezinho Palma da mão Eu pedi pra tocar esse reggae Porque eu tenho uma coisa pra falar Eu apresentando o patucada boa Vim aqui pra fazer você cantar E eu posso dizer uma coisa se quer Tomar suco de ovo ou cereja Ofereço pra você um copo de cachaça Ou um copo de cerveja Ainda bem que eu entrei no avião Pra chegar aqui e levantar seu astral O batucada boa é da rádio Que todo mundo sabe que é transcontinental A galera de Zona Leste Não vai mais cantar sozinho Porque o meu convidado tá chegando agora É o Mumuzinho O meu convidado agora Tá chegando agora É o Mumuzinho Uma salva de palmas pro Mumu Uma salva de palmas pro Mumu Cuidado com a rima Uma salva de palmas pro meu compadre Mumuzinho Olha a bateria Olha o reggae O Mumuzinho chegou 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 Mas graças a Deus Agora a noite melhorei um pouquinho Mas eu gostaria de cantar pra vocês Com todo o meu amor Muito obrigado, viu? Xande Você falou do Mumuzinho Mas eu acho você Se falar de samba É o novo Zeca Pagodinho Pera aí, cara Yeah Eu sou teu fã Vamos cantar, então? Vamos fazer o seguinte Eu combinei uma parada Mas eu queria fazer um pouco diferente Fala maior Tic, 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 tic Bate na palma da mão Por favor Não me olhe assim Palma da mão Palma da mão Se não for Tcha, tcha, tcha O viver é só Que bonito De pilares Aliás Isso aconteceu Só as mulheres Mas cuidado É tão bom se querer Sem saber Sem saber Como vai terminar Pode a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Bate na palma da mão Estarei com o lar Que bonito Que bonito Lá 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 Vamos mandar a mão Tem um samba que eu gosto muito assim Então toma esta Acho que a saudade já te encontrou E disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se é pra falar de amor Acho que a saudade já te encontrou E disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se é pra falar de amor Quem sabe cá Depois do desamor Não Que bonito O que aconteceu Ai minha pretinha É você A luz que acendeu Fora de ocasião Meu navio Meu navio quis abandonar meu caixa Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Disse outra vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Faz o mim menor Pra mim menor Tem um samba Que particularmente Me emociona muito Porque Eu era um neguinho Que vivia de canela russa Descalço Lá onde eu morava E esse samba Mudou a minha vida Vamos dar mal Aquele neguinho Que andava Descalço em narruia ao léu Assoviando o Beethoven Choban Porém preferido noel Foi assim se transformando No singelo merestel Aquele neguinho Que andava Descalço em narruia ao léu Assoviando o Beethoven Choban Porém preferido noel Foi assim se transformando No singelo merestel No barraco na favela Despertando de sabor Escrevendo a luz de vela Mais uma canção de amor Grande festa Grande festa No barraco do Nego João Bandeira o cabaco e viola Sobre a luz do lão Que ama de festa Grande festa No barraco do Nego João Bandeira o cabaco e viola Sobre a luz do Lampião Que alegria Nego Maria chorava Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo a pouco leite a pouco pão Aquele bebê foi crescendo Vencei na barreira desse mundo cão Assinado por bandeira Roda a mão Cavaquinho e violão Com suave sinfonia Tupiando no patrão Aquele neguinho que andava Descalce na rua e ao léu Atupiou o Beethoven Choban Porém preferido noel Foi assim se transformando No singelo merestel Aquele neguinho que andava Descalce na rua o léu Assupiando o Beethoven Choban Foi assim se transformando No singelo merestel Vamo-mu Eu tô muito feliz de você estar aqui Primeiro porque eu sinto uma falta Do esquenta ferrado Verdade E quem me levou pro esquenta Foi você, né? Não fala assim Foi Foi Você sabe que eu sou um cara envergonhado As pessoas confundem isso com marra Eu sou um cara muito envergonhado Tímido Como um me ligou Aí, tem uma amiga minha Fazendo aniversário Vamo lá comigo Ah, vamo lá Chegou lá Pai Fernanda Montenegro Passou pra cá Daí passou o outro Do Caetano pra lá Aí eu fui me escondendo assim E tal Vamo Mas a primeira vez Que eu ouvi esse moleque cantar Eu posso falar que era moleque Eu sou bem mais velho O Revelação ia fazer um show Numa casa chamada Via Brasil Via Brasil Você era do Trânsito Livre Você e esse garoto aí E aí esse garoto aqui Bem com a Canela Bem fina Bem mais fina Eu acabei de falar agora Canela Ele me desce do palco assim Vai cantando no meio dos outros Assim de mesa em mesa E eles estavam abrindo show pra gente Na época A gente também não tá Com muita expressão de sucesso não Tava todo mundo na mesma região Já era sucesso E eu falei uma coisa que muita gente duvidou Esse moleque vai ser Se o nego der uma brechinha pra ele Ele vai tirar onda E até hoje eu tô ganhando aposta Por isso Passava de palmas pro Muzinho aí Tá? Agora vai cantar Que eu não gosto de ficar falando muito não Obrigado Aumentou a minha voz? Deixa eu ver Aumenta a minha voz Porque eu tô muito roquinho hoje Vamos lá? Ah Depois eu vou cantar as minhas músicas Faz um ré pra mim Ré Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão Já era coisa mais comum E havia tanta Cê veio Indiferença em teu olhar Adorei que cê veio Ah Melhor assim Como é que é? Pra que fingir? Pessoal, traz aí, ó Os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você Eu já não sou Ninguém De coração De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Sonhou Manda embora Manda embora Antes que a dor Baixe o que mais teu coração Antes que eu morra Tem que eu não fiz E me ajoelho E me ajoelho E me ajoelho E me ajoelho Comigo, não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Como é que é? Comigo, não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Vai embora, vai embora, vai embora Antes que a dor bate o que mais meu coração Antes que eu morra, meu menino de patinão Fique a joelhinho, me colando pra brincar Comigo, não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Comigo, não diz mais nada 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 Samba que ficou no coração de muita gente E esse samba foi interpretado por uma mulher que sou fã Daqui de São Paulo Que eu queria os aplausos Eliana de Lima Comigo, não diz mais nada Comigo, não diz mais nada Comigo, não diz mais nada Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário sem você Um tererê Estardente de paixão Bati na mão Bati na mão, manda a mão Agora estou sozinho Eu precisando de você Vou de você E você não tá por perto pra poder me ajudar O samba precisa da gente É o samba Juntos somos forte É o samba E você não tá por perto pra poder me ajudar Agora, baixinho, baixinho, eu vou lembrar uma Dó maior, dó maior Eu tentei evitar Que o pior pudesse acontecer Mas você me encostou na parede Pois bem, vou lhe dizer E eu me vim de repente Eu não beco sem saída E o teu coração, manina Resolvi não mais sofrer Quantas vezes encontrei seu corpo Contra o perfume Mesmo ardendo de ciúmes Ainda se entreguei a você E mulher como eu Não se deve desencantar assim Ela roda a baiana Incorpora E depois não quer mais subir Quem vive na corda bamba Aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro Na roda de samba Samba Põe na mão Parece mentira Parece bobagem Depois disso tudo Quem sofre sou eu Tô vendo a baiana Será que é tendo homenagem Fazendo feitiço Pro homem que é meu Será que a baiana É alguma entidade Mulher da entidade Do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade? Obrigado E aí, Xande? Eu sou teu fã pra cá Até showman, mulher Não Eu gosto demais Agora eu vou cantar uma música minha Agora sim eu vou cantar O meu maior sonho é fazer um projeto de DVD Só cantando samba mesmo Só chamar o... Quer dizer, o meu DVD novo tem participação de Xande Pilares É... Gravamos um samba muito legal do Jonathan Que é o sumi do Xande Mas eu queria cantar uma música que eu gravei Faz aí pra mim um mi maior Um românticozinho que eu gosto Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu amei Mas deixa eu chorar Eu posso viver Eu sobrevivo Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado O amor Vamos lá E fechar Aí você vem E fechar Aí você vem Alô, Pelé O amor Quando seca Não dá pra comer Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou nesse risco Se for por você Eu ando desacreditado Esperando o pior Então Não falar Não me comparar Com outro cara E lhes pensar E lhes pensar de uma vez Tá faltando Tá faltando Você Você carinho Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Você Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado E você Eu amei na interpretação do Xande Por isso que no meu show eu sempre canto Veja bem Eu sou mais de apostar nessa felicidade Amo essa música Porém tem que haver muita complicidade Ficar por ficar é viver Por viver Oh meu bem Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho e assumir desde os peitos Eu faço tudo o que posso pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa André Renato Ah moleque, tô ligado Mas escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama Pisa Cuida Só quem ama não usa Ama Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Batucada, batucada, batucada Aí eu escutei uma música Que já era estourada nos pagodes em São Paulo Aí eu falei Essa música faz tanto sucesso Eu vou pegar essa música Claro Com autorização do compositor E ele me autorizou E aí eu gravei essa música assim ó Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira me enfrentou Eu percebi Senti maldade Que acertou dia minha Pois se enganou Pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais sério O que não tem é mistério Só em mim também Mais que dois o amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance romance Eu vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Um cavaleiro que entrega Uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café bem na cama Não se assuste Pois eu te avisei Um cavaleiro que entrega Uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café bem na cama Não se assuste Pois eu te avisei Obrigado, batucada boa Oxente, Vilares Vamos, gente Fala a verdade Você parou na minha Obrigado Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho Quem você se inspirou na sua família Pra querer entrar na música Pra querer navegar nessa coisa de cantar De compor Que agora tu virou compositor também A gente só descobre quando é compositor Assim no susto Mas quem foi que Na família Será que foi na família Foi algum vizinho que cantava Ou tinha algum compositor Tinha alguém que te inspirou Na verdade Hoje não mais Mas antigamente Tinha uma questão de preconceito Porque a galera da antiga Os mais velhos Não deixavam muito os novos Estar participando assim De roda de samba A gente chegava pra olhar Os caras falavam Ah, sai daí Você Comigo também Você Vai cantar aquele negócio lá E aí Aquilo me chamava atenção Eu Olhava como um bicho de sete cabeças Caramba Por que que eu não posso Ouvir E cantar E Mexe tanto com o meu coração Cantar samba Só que eu queria ser ator E aí num belo dia Eu Descendo a rua Encontrei Um grupo de expressão Na minha região E eles falaram assim O que que houve Por que que você não vai lá mais Eu falei Não, porque eles não deixam Eu tocar um pandeiro Vamos lá que você vai tocar um pandeiro Comigo Aí eu fui Toquei um pandeiro E aí eu dei uma canjinha Posso cantar uma música Que eu cantei Aí eu cantei Eu cantei Um pedacinho Dessa música E aí A galera falou assim Pô, mas não sabia que você cantava Você canta também Eu falei Ah, eu gosto de ouvir Gosto de cantar Aí eu cantei Essa música aqui Faz pra mim Um lá menor Por favor Não, não, não Lá menor não É, lá menor Lá menor Lá menor Tá recebendo? Lá menor Tá recebendo? É, lá menor Hã? É, de vez em quando Baixa Esse amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quero é mais amor E esse amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quero é mais amor Água da fonte Bebida na palma Da mão Rosas se abriram Despedalando no chão Quem não viu E quem provou E quem provou Não viveu Nunca morreu Se a vida é curta O mundo é pequeno Eu vou vivendo e morrendo De amor a gostoso De amor a gostoso Uma parada Uma parada Mas agora Eu estava aqui em São Paulo Lá na Anhanguera Aí o Jorge Aragão Eu fiz uma primeira Uma primeira pra ele Era tipo um dever de casa Pois é Aí eu completei a música Falei Mauro Agora faz tua parte aí Eu vou porra Que aí se tivesse ser punido Vai nós dois Aí eu fiz esse samba aqui Eu, Mauro Júnior e Aragão Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Palma da mão Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Energia Eu quero energia Foi só te conhecer Energia no batucar na boca Pois é Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Parei com a bebida Com a moitada Me afastei da batucada Minha vida mudou Só sei que te quero Do meu lado Pra amar e ser amado Minha vida mudou 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 Me achei tão perdido Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Eu cantei um bom samba Matei a saudade Falava de cantos De felicidade Repite o sorriso E vi que você aceitou Minha vida mudou Minha vida mudou, minha vida mudou Minha vida mudou Vai rapaziada, eu vou pro Sereno que gravou Minha vida mudou Aí, vou cantar um samba Dá um dó Eu tinha ensaiado um monte de coisa aqui Eu também, eu não consigo Não dá, amigo, o pagode não tem que ter ensaio Pagode é pagode, pô É me dar um fave, me dar um rap, me dar um game É, 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 é Não dá, eu também não consigo Mas ensaiar é necessário Mas a gente, a gente não A gente até ensaia Até a parada doze Exatamente Esqueci a música Por isso que as vezes eu vou ensaiar Quem me esquece Canta você, quando eu lembrar eu canto ela É Ah, tá no dó É ensaio Depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto calcindor Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego criação Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja a tanta gente desse mundo Fui feliz cada segundo Mas já dolei de repente Quando a gente mete tudo Quem souber canta comigo aí atrás Aí rapaziada aí, ó Uma mulher, canta forte O meu amor é seu O meu amor é seu Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus O meu amor é seu Tira-se mal do meu olhar Mas outra vez no sol brilhar O amor de Deus pra mim O meu amor é seu O meu amor é seu Eu não preciso nem voltar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus O meu amor é seu Tira-se mal do meu olhar Mas outra vez no sol brilhar O amor é seu Em 1900 e alguma coisa Vai pra trás, vai pra trás Não, pode ser ré Em 1900 e alguma coisa Ah, vou falar logo Em 1991 Eu pegava um ônibus Lá na rodoviária Novo Rio Soltava aqui no Tietê Pegava o metrô Ia lá pra Zona Sul Lá no Lago do Treze Que o dono da loja lá Eu conhecia ele Eu deixava eu comprar fiado Aí eu comprava um monte de LP Do Samba daqui de São Paulo E levava pro Rio pra cantar lá Porque lá eu já sabia tudo Graças a Deus Pode ser mais pra trás Pode ser mais pra trás Pode ser mais pra trás Aí eu conheci um compositor Chamado Chiquinho dos Santos Esse cara é danado Na época ele tocava lá no Virus Bar Da mesma forma que eu conheci o meu compadre Juventude do Pagode Que depois virou Juventude S.A. Eu tenho um disco dele Que o Zeca canta Pretinha não posso dizer Que eu te adoro Graças a Deus Aí eu cantei esse samba aqui Lá no arranco Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer O amor nascer E foi um fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romano Esse amor Eu tenho um que eu aprendi em São Paulo Agora é o Pagode Mas vou viver São Paulo é diferente Papai É foda São Paulo é diferente São Paulo é foda Nunca mais vou errar Comer com você Eu não quero te amar É tempo de amar Nunca mais vou errar Mas vou errar Comer com você Eu não quero te amar Tinha um que eu cantava assim da mesa Quero ficar com você Quando é eterno e não me toma E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Respirando a flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorir meu viver Grupo sensação Por isso que eu falo São Paulo tem uma coisa Diferente Diferente Não São Paulo tem uma coisa Que não tem lugar nenhum É só aqui É só aqui A galera vem aqui Para ouvir samba Em outros lugares A galera sai pra tomar cerveja E não dá valor ao samba E a galera aqui Toma cerveja E dá valor ao samba Pronto Não é à toa Não é à toa Que Reinaldo Vem morar em São Paulo Não é à toa Que Leci Brandão Vem morar em São Paulo São Paulo Vocês Que tom é esse aí? Quando você não sabe o tom E você acha a música foda Ah, vou cantar em qualquer tom Vida diamante É assim mesmo É fá? É assim mesmo É fá? É assim mesmo Como é que é? Certo ou distante Como é que é? Aquele erro Aquele erro Como é que é? Que Lecão Chega a sangrar Está do seu lado Essa música Agora Todos os dias Quando eu te encontro Alegria Vamos lá Me deixar por louco Mas quando chega A conta vai chegar Bate na palma da mão Vambora Você me perde mais Você me perde mais Três anos outra vez A conta vai chegar Mas quero Amor Amor Tensão que não tem fim Amor Tensão que não tem fim Vida diamante Vida diamante Vida diamante Invade o coração Foi sem perceber Foi sem perceber Amor Tensão que não tem fim 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 Tensão que não tem fim Amor Tensão que não tem fim Tensão que não tem fim Tensão que não tem fim E o amor Tensão que não tem fim Você me encarcerá E me fazer sofrer Qual será O preço que paguei Pois no mar De sonho mergulhei Que o medo em mim Foi de chegar na conclusão E o amor é assim E me entreguei na ilusão De mover a você Deu uma cada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Minha amada De mover a você Deu uma cada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Minha amada Tem uma música dele Do Julinho Que é nesse tom aí É um pouquinho mais lentinha Tic, tic, tic Música do Julinho Uma salva de palmas O Julinho, por favor Uma das maiores vozes Uma das maiores referências Daqui de São Paulo Méricles Que eu sou fã E essa música do Julinho Você foi o mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como o vento Causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejo Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendeia Chego até ouvir Sua voz Sussurrar E pedir no amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor me satisfaz Eu quero ser dode e o seu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor me satisfaz Eu quero ser dode e o seu Julinho, parabéns Julinho tem um monte de música Tem um monte de música Chega de sofrer Chega de chorar Certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Agora vem cá Agora vai ter que cantar Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Nenhuma carta não manda Parece querer Evitar Da última vez Da última vez Isso é muito sucesso Você falou pra mim Que a nossa transa foi Teu coração te adorou Esse é o pique novo Que a nossa transa foi Você falou pra mim Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor Pra gente se amar Bate na palma da mar Alô pique novo Chante Posso cantar? Filho, você tá em casa Aí Eu queria cantar uma música Faz tom, faz tom Mesmo tom Olha que coincidência Faz de novo É mesmo tom Primeira vez que eu ouvi essa música Na sua voz Quer dizer Na sua voz Ninguém mais gravou Porque tem as vezes Quando a gente grava uma música Ninguém tem coragem de regravar Porque o cantor gravou Que a gente não consegue mais regravar Mas essa música Eu tenho vontade de cantar E esse cara cantou Eu sou aventureiro E você não merece isso Eu tô comprometido Em me amarrar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Não Não tem outro jeito Já que tá ficando sério É Quando não quer dois Nunca foma Um casal E eu tô mal Só de pensar Que vai doer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Que interpretação é essa Nessa música, pô? Teu corpo quer o ninho Eu só voar sozinho Sem metade de nada Sigo por essa estrada O destino é quem vai saber O destino é quem vai saber Se vamos viver sós Ou pra gostar Que o bom Deus me proceda Amor e paz Quem sabe eu volte o dia Ou nunca mais Tem mais aí, tá? Se deixar Quer ver? Outra música É lá menor Mas eu vou cantar em sol menor Porque fica mais bonito Sol menor Outra música que eu vi na voz dele Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Vamos com calma devagar Que desse jeito Ninguém vai dormir Eu sei todas Sabe que a gente Não escolhe hora e nem lugar Junta a fome Com a vontade de comer Você me olha Esqueci a letra Tem desejo em sua cara Segura a pera Tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr amor na tua boca Pro rugido não escapulir Se alguém nos pega É sacanagem Queimar o clima Nessa viagem O nosso filme E não pode cair mais você Mas quando bate a nação A gente fica sem noção Perde a linha Sem querer saber Aí é outra dimensão Quanto parer de nós dois E nada fica pra depois Você em transe Sussurrando Segurando a voz Eu viajando Eu viajando no céu da boca Eu viajando no céu da boca Cara na cara Cara na cara Vem na pele Suam pintando Corpo e febre Você em transe Sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Eu viajando no céu da boca Vou sacanagem aí Dá uma ré maior aí Ó, eu já cantei um monte Você não cantou uma minha Quero ver agora Ré maior É É É Eu viajando no céu da boca Vou te É Eu viajando no céu da boca Muito bravo Obrigado Já vi você me estontear Batei no teu olhar Eu sei Eu posso desenhar Eu posso desenhar Você Reproduzir Reproduzir com perfeição Seu estraço posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Me livra dessa dor Me livra dessa dor É muito bom ouvir esse samba Se eternizando No coração de vocês Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor Me livra dessa dor Me livra Pro mundo ter mais cor Pro mundo ter mais cor Deixa de lá nascer Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Com a bem no teu olhar Eu sei Eu posso Eu posso desenhar Você Reproduzir com perfeição Seu estraço posso detalhar Gravados na imaginação Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Então aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Que pela cidade Precisa o meu amor Me lida dessa dor Minha Face Deixar de lado as cenas Não é não, cara Eu acho que a gente que é da música tem que reconhecer O colega, quando o colega é bom Tem muita gente aí Que fica preocupada em falar bem Do cara que é bom Eu não tô preocupado em falar como o Mu é bom Porque o Mu é bom pra caramba mesmo E acabou Porque se eu não tiver um cara bom do meu lado Por isso que o time de futebol tem 11 Se o lateral não for bom O meio campo não ser bom O centroavante não vai fazer gol Então se a gente pensar coletivamente Todo mundo vai ser feliz Afinal de contas Se organizar Todo mundo Todo mundo Deixa eu falar Eu não posso falar Você pode falar Eu não posso Se organizar Todo mundo transa Eu queria falar Eu queria falar só uma coisa Que eu não posso esquecer Eu participei Há uns 2, 3 meses atrás Do show de famosos No Faustão Quando eu recebi o convite Que eu tinha Eu tinha que homenagear Cantores Eu fiquei um pouco Meio preocupado Porque eu só Curtia E tinha muito Conhecimento Dentro Do samba e do pagode Os outros gêneros Eu canto Mas eu tinha que fazer Uma releitura Eu tinha que estudar E aí eu estreei No programa eu estreei Com o Pericles Eu fiz o Pericles E logo de cara Eu era o único do samba Que tava levantando A bandeira do samba E aí eu fui muito criticado Porque O rapaz O O Boninho falou Que Você tava na tua zona de conforto Eu tava na minha zona de conforto Eu assisti Que era Muito fácil Muito fácil Imitar Olha isso Muito fácil Imitar o Pericles E quando ele falou isso Eu falei Eu vou provar pra ele Que não é fácil Não é fácil Exaltar o samba Só porque A gente passa Cada luta Cada dia Pra homenagear E pra exaltar o samba Eu vou mostrar pra ele Que o samba Merece respeito E aí Eu homenageei Cartola E no final Eu fui o vencedor Homenageando Dona Ivone Lara É isso aí Então O samba Aquele prêmio É pro samba Então o samba Merece respeito Então Eu fiquei muito feliz De poder homenagear As pessoas que eu homenageei Mas No final Eu ia Homenagear o Alexandre Pires E Mas o Alexandre Pires Eu já faço Há muito tempo Então faz agora isso Que é o homem Tu olha essa cueca Que tu usa E faz agora O Alexandre Pires Vamos fazer Agora Agora Eu faço o Alexandre Pires E por isso Eu resolvi não fazer Pra me desafiar E fazer A Dona Ivone E graças a Deus Eu lembro que você Você tem memória curta Estávamos juntos Eu, você e Pericrão Eu, você e Pericrão E você falou Tô fazendo amor Com outra mensagem Mas meu coração Meu coração Faz ser pra sempre O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Tanta solidão Quase me enlouquecer E com toda emoção E com toda emoção E será que eu falei Eu, você e Pericrão Eu, você e Pericrão Fica dentro do meu peito Sempre uma jornada Abraço, nego Cortinho Só pensando no teu jeito Eu morro de verdade De verdade E quando desejo ver É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Tem uma música que eu Obrigado, gente Uma música que logo Quando eu cheguei em São Paulo Eu fui muito bem recebido Com essa música aqui Há muito tempo atrás E o público de São Paulo Nunca mais esqueceu Do meu trabalho Por isso que eu fico muito feliz Essa música aqui, ó Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou Sinto o artista De si Esqueço de mim Qualquer problema Onde está O meu juiz Aonde foi parar Perco o sentido É só você Chegar Com essa vontade de te Eu vou filmar Porque a pessoa não acredita Falheu Falheu A gente se envolver Deixar você entrar Na minha vida Transcontinental Apontei Meu coração me atirei Apostei Nessa paz De pilares De pilares Vem Alocidinho Olha aí, ó Você que acreditou aí, ó Meu amor Que balança você Faz a chuva Minha Faz o povo Temer É um curto Ser muito Aqui dentro de mim Que esconde no peito Quando eu dormi Muito Ah Outra música que eu gravei Nesse sol maior Assim, ó Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve não vai dar Eu preciso pensar Quer saber Talvez eu vá sofrer mais que você Mas só que eu não tenho outra saída Você passou da conta O nome da música Solta a voz Te amo É isso aí Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida mais que a vida Toda a vida foi viver Não esquece, meu bem Não esquece que eu Sofrendo do seu lado Vai, gordinho Te amo Você duvida mais que a vida Toda a vida foi viver Tem uma música Deixa eu contar uma história aqui rapidinho Eu liguei pra um amigo meu Um compositor daqui de São Paulo Chamado Pezinho E ele falou assim Muzinho Eu tenho uma música Pra você Escuta aí Aí eu escutei a música A música tava toda pronta Toda pronta Aí eu falei Pezinho Eu posso colocar só um negocinho Nessa música? Ele falou Eu falei Eu não sou compositor Mas deixa eu colocar só um Ondeiro, ondeiro Ele falou Coloca aí Coloca aí Eu vou ouvir Se você vai passar de ano Aí eu falei Vou te mandar Aí eu coloquei isso aqui Cadê meu nego? Cadê meu nego? Só isso Só foi isso que eu botei na música Cadê meu nego? Cadê meu nego? Cadê meu nego? Tudo está do jeito Tudo está do jeito Que a gente decorou Detalhes nossos pela casa Já faz um tempão Que a gente não se vê Mas tem um fé que logo passa Viragem desse amor E o nosso cobertor O seu perfil do travesseiro Na cama o lençol E aquele bebidol Nos veja amando E a sua, Nanjegui? Vocês? E a sua, Nanjegui Cadê meu nego? Aí pezinho Olha o nosso sonho Vamos cantar com o pezinho Vai! Se assar O meu nego Obrigado pezinho Nosso quadro tanto Estou imudeceu E o sol não vendo A gente se esconder Já vim de ir pra ela Tchau Canta só a minha parte agora Que eu só coloquei isso na música Bate na palma da mão Cadê meu nego? Foi um casamento perfeito Cadê meu nego? Cadê meu nego? Só no pagodinho Cadê meu nego? Cadê meu nego? Cadê meu nego? Nego, nego Cadê meu nego? Cadê meu nego? Nego, nego Você transita em todos os gêneros musicais Você já gravou com o pessoal da Bahia Você já gravou com a galera do Sul Você já gravou com uma galera mística Sempre inovando, sempre mesclando o seu som Eu queria te fazer uma pergunta Agora a minha pergunta é delicada Por que que outros gêneros não gravam com samba? Isso é muito fácil responder Fá Porque o sambista Primeiro que o sambista aprende Antes dele entrar pro samba O Pelé problema tá aqui, ele vai me dar razão A gente escuta todo mundo Antes de se tornar um sambista E a gente tem a humildade Porque a gente tem, além de a gente ter a humildade A gente tem o orgulho de às vezes chegar um Que Deus tem em bom lugar, um Reginaldo Rossi E a gente saber cantar uma música dele Chegar um Erasmo Carlos E a gente saber cantar um Eu tenho tanto a lhe falar Mas com palavras não sei dizer A gente tem o orgulho de de repente chegar um Zezé de Camargo E a gente cantar um É o amor Eu vou falar sem medo Porque eu sou um cara que eu não tenho medo de falar Os outros gêneros Eles só sabem cantar o gênero deles E eles preferem ser reconhecidos do que reconhecer o trabalho do próximo Então o samba tá de parabéns Porque o samba é o único segmento que reconhece o trabalho de todos E a música popular brasileira Ela é a música popular brasileira E o samba não tem que ser patrimônio cultural porra nenhuma não Tem que ser música popular brasileira Que é quando a gente sai do Brasil Quando a gente sai do país lá pra fora Eu lembro que eu fui no Japão Três vezes Porra, não fui nenhuma vez Se eu te contar a história do Japão Vai acabar o programa O Sidinho vai brigar comigo O que é que acontece? Eu fui no Japão três vezes Então quando você fala que é brasileiro Ele faz o que? Ele toca um pandeiro Ou chuta uma bola O samba é reconhecido no mundo inteiro Mas infelizmente Tem alguns intelectuais aqui no Brasil Que dizem que não gosta de samba Ele faz uma festa Quem falou isso foi o Neguinho Ele faz uma festa na casa dele Aí só toca isso, toca aquilo Depois que os convidados vão embora Ele vai e bota o disco do Martim da Vila Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Por quê? Bom, eu não quero polemizar não Eu só quero falar a verdade Gente, uma boa resposta Eu queria usar um aplauso pra Xande Pilares Eu tinha essa curiosidade em saber Mas você respondeu a minha pergunta Não é, rapaz Porque é coisa de cultura Porque o samba teve uma época Que sambista não podia andar com pandeiro Nem com cavalo Porque a polícia prendia Isso virou uma coisa assim Teve gente que se libertou disso Mas tem gente que ficou com essa coisa entranhada De ficar com vergonha Tem muita gente que gosta do que a gente faz Mas às vezes tem medo Porque o avô não gosta Mentira O avô do avô não gosta O avô do avô e assim vai Todo mundo gosta Mas tem vergonha de dizer que gosta Mas a gente A nossa missão é continuar E eu quero agradecer muito Ao Candeia Ao Martim da Vila Ao João da Baiana Que resistiram isso tudo E a gente pode estar aqui Cantando livremente Nós somos livres Pra voar Pra cantar samba Pra fazer o que a gente quiser Você canta pra caramba A Transcontinental Muito obrigado pela oportunidade Que tá dando Aqui através do Batucada Boa Eu vim aqui substituir Diogo Nogueira E aí hoje eu tô aqui Amanhã você tá Amanhã o Péricrão tá Não pode já deixar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito o samba E o samba vai ter o samba Palma da mão Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito o samba E o samba vai ter o samba É muito engraçado Bate palma O Shady Vila Gente Aí Eu tô tão à vontade Eu tô muito à vontade Teve um dia Gente Que eu encontrei com o Shady No aeroporto Em algum lugar E o Shady é muito tímido Como ele falou Parece que ele é marreto Mas não Ele é muito tímido E aí eu gritei Falei Shady Ele falou assim Ele falou Muzinho Falei Para de bobeira Vem aqui Shady Fiquei com uma vergonha Ele ficou com uma vergonha Vem cá O Gordinho tá aí Eu vou cantar o samba Que o Gordinho gravou Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho dos tempos de outrora Ele que não foi se diz Então diga que eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Agora faz um papo Ele também gravou Ele também gravou essa Chico Preto Mano do Veneno Adora ser neno Viver de paixão Só te interesse Poucas, mentes E bem-sucedido Não ama em vão E o contrário Foi o branco Chico Tão belo Tão rico Dono da razão Não valeu Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compre emoção Ele quis viajar de sapeiro Mas era jangar na embarcação Que saiu, mas encalhou Não chegou a arrumar Mas o sonho dá pra voar Onde o amor é difícil Mas o sonho dá pra voar Onde o amor é difícil Ai, como dói Não dói a dor Não dói a dor Não dói a dor de amar Fico a dor Sabe que ia chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor ensina Nem tampouco me conta Loutor Onde o amor é difícil Não pense que meu coração É de papel Também gravou Não tem que irão mesmo Que ele ouve Camarão que dorme É onda, né? Hoje é dia da casa Amanhã do caçador O camarão que dorme É onda, leva Hoje é dia da casa Amanhã do caçador Santa Penha Padroeira Do alto da pedreira 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 Lá maior Então Revelação gravou o disco Que o gordinho tocou surdo O ar que se respira Agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus Decoram nosso apartamento Lá fora sorte e trama Enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista Da sacada da varanda Eterna, plena Adormecida Sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela Adoro o verde iluminando O meu ver da azul Foi Deus quem me mandou E o céu desabem E o céu desabem é nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor E o céu desabem é nosso amor E o céu desabem é o nosso amor E o céu desabem é nosso amor Valeu, Gordi Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão não sabia Quando cansei fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em cá Se eu te magoei, amor Ah, perdoa, meu amor Ah, se eu te magoei Ah, perdoa, meu amor Mais uma que ele gravou também Aliás, essa música saiu desse disco É Dó? Dó! Mumuzim, Mumuzim, Mumuzim Quero te agradecer Ainda bem que no mato com a baú acabei com você Você pode dizer que eu sou teu fã E você é meu É Romeu de Julieta E Julieta de Romeu Eu gravei esse samba no revela E samba em minutinho E também quem gravou surdo Foi meu cumpadre gordinho Eu tô em cima desse palco E não tô à toa Tranquilo de Natal me convidou Para o batucada boa Eu posso dizer que eu não toco saponte Não sou cumprido da peste Mas eu vou mandar um abraço Pro povo da Zona Leste E eu tô dizendo Tô dizendo pra você Quem quiser cantar comigo é só fazer Só você tem o meu amor Não tem porque desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim Na ponta da mão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Não tem porque desconfiar de mim Não tem porque desconfiar de mim Não tem porque desconfiar de mim É melhor que eu separar Não tem porque desconfiar de mim É melhor pra você parar Energia, 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 energia Eu não vou te fazer Oi meu compadre, é o tom tá fingindo É isso aí, é isso aí mesmo A gente não gosta de ensaiar, a gente gosta de improvisar Na cabeça, na cabeça E eu posso dizer que a minha avó tem cara feia, mas não é marrenta Quem me levou para o programa do esquenta Foi Mumuzinho Foi Mumuzinho Você é meu irmão, é o irmão de todo mundo no samba Com você eu tenho gratidão E às vezes é o que falta satisfação Gratidão Nesse mês, nesse samba, é o que não tem Gratidão Gratidão é a porta que se abre Para fechar uma porta É só tem gratidão Na tua vida Por isso que eu ando bem devagar Todo dia eu digo amém Testemunha essa luz E a gente manda energia pro nosso mestre Alindo Cruz E eu posso te dizer Que eu posso até gastar Se Deus quiser daqui pra frente Alindo Cruz vai melhorar Gratidão Você é muito sério Tá passando o ano inteiro Falta valorizar o samba Falta acreditar Fica o nome do samba no coração do povo do Brasil inteiro São Paulo é referência Mas a gente quer o Brasil inteiro A gente quer o Brasil inteiro Sem preconceito Preconceito Então vou dizer agora Ele não comeu angu Eu vi ele em Padre Miguel Perto do ferro de Bangu É relenco, barata Minha tia mora lá Vou dizer Se deixar o pagode a cama Eu fico aqui versando até o dia amanhecer Ainda bem que você canta muito E você é chapa quente Eu cheguei deixando acontecer naturalmente E você tá pedindo para o samba Todo mundo sorri Gosto de você cantando Aceita aí, aceita aí Tchau, gente Melhor aí, boa Você é maluco